Música Relembrar Orlando Silva é relembrar, tanto quanto o extraordinário cantor que ele foi, é relembrar uma fase muito romântica da cidade do Rio de Janeiro. Era uma época que não tinha televisão e que o rádio era o dono absoluto da informação. A gente podia, no dia do programa de Orlando Silva, transmitido na Rádio Nacional, andar pela rua e de casa em casa a gente era capaz de não perder um verso do repertório de Orlando Silva, porque todas as casas do Rio de Janeiro estavam ligadas ouvindo esse extraordinário artista. Dos anos 30 aos 50, as multidões ouviam o seu cantor. E nos anos 70, o que faziam as multidões? Será que a Margot sabe? Este não é um esporte para muitos. As multidões preferem o futebol, mas muita gente já entrou na onda do squash, um novo jogo que está se espalhando pelo mundo como epidemia. Dizem que é o ideal para executivos, porque se trata de uma forma bastante concentrada de exercício. menos de uma hora por dia já é mais do que suficiente. Outra grande vantagem do squash é que não se precisa de um parceiro que tenha necessariamente um nível igual de jogo. Dois, pouquinho, se quiser. Não sei não, mas estou cada vez mais desconfiado que a Margot era como o Zezinho daquela velha piada. Só pensava naquilo. Aliás, cada um pensa naquilo que melhor lhe apetece. Tem gente, por exemplo, que só pensa em cantores que estão fazendo sucesso. E, numa certa fase, ninguém fazia mais sucesso do que Orlando Silva. Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguir Mas mesmo eu morro Orlando Garcia da Silva Um dos maiores cantores brasileiros de todos os tempos E o maior fenômeno de comunicação que este país já conheceu Numa época em que ninguém falava em comunicação. Orlando Silva Onde você nasceu? Eu nasci num dia 3 de outubro de 1915 Onde? No subúrbio da central, no Engenho de Dentro No Engenho de Dentro Rua Augusta, hoje é General Clarindo E antes de você exercer a profissão de cantor, você exerceu outras profissões? Ah, muitas Por exemplo? Sempre humilde Fui caixeirinho de loja na Rua do Ouvidor Nem existe mais essa loja Foi Estafeta da Western Sei E como é que descobriram você como cantor Para que você se tornasse um profissional? Amigos mesmo Lá de cima Que diziam Mas por que você não canta no rádio? Poxa, eu diria quem sou eu para cantar no rádio? Não sei o que Até que um mais arrojado Me levou na Rádio Cajuti Onde estava cantando Luiz Barbosa E ele era muito amigo do Luiz Aí o Luiz falou com o diretor E esse diretor é Paulo B. Vila Ele ficou naquela remanchação Vem amanhã Vem depois Vem depois da manhã Vem no sábado Aí eu comecei a ensaiar com o Henrique Brito Era um senhor violonista Você cantar ou lá Aí chegou o Bororó Bororó chegou lá Segura lendária do Bororó Ficou me ouvindo E disse assim Menino, você canta aqui? Eu digo Não, eu estou aqui para fazer um teste Mas o diretor está aí Essa semana inteira Parece que era no dia de sexta-feira Semana inteira ficou O bimberomando aí Não resolveu nada Dizendo ele Ah, não Vamos embora Você conhece o Francisco Alves? Eu nem conheço de nome Dizendo ele Então, Ricardo Aí me tirou dali A Cajuti era no prédio da Caxe Econômica Na 13 de maio Nós viemos para ele Chegamos no início Na calçada do início E estava o Chico E estava aquele Era o quartel-general Aí o Bororó me deixou assim E foi falar com o Chico Aí o Chico ficou de longe Me olhando Aí o Bororó Vem cá Aí eu cheguei Aí eu cumprimentei E falei assim Como é? Você canta mesmo? Eu digo Eu diante de um rei da voz O que eu posso dizer? Ele falou Aí ficou olhando Estava aquele grupo todo Aborécio Barbosa Rubens Soares Evaldo Rui Nástara Aí ele disse assim Vamos lá no carro E o carro dele estava na Rua Chile Bem de fronte nisso Aí fui eu Ele e mais a trope Menino Você sabe que Paralisamos Que a rua é pequenininha Antiga Rua Chile Que agora já é outra Aí Chico começou a Não, eu só cantando Música Aí dele Eu sabia o repertório Qual foi a primeira música Que você cantou Para o Francisco Alves Eu cantei Criação dele A mulher que ficou na taça Vou procurar alegria Na ilusão dos cabarets Não distingo bem o vulto Mas deve ser do meu culto Aí ele disse assim Canta outra Eu Ordena, fala, insinua Diz o que queres de mim Jardineiro da amargura Diz ele Canta um samba Você canta samba Eu canto E o samba que estava em voga Era um do Alibá Roso Criação do Silvio Aí ele disse assim Começa que eu te persigo Aí Eu disse Quem vai um samba em mangueira Cantando a noite inteira E ele nem deixou acabar Ele disse assim Sabe o mimi? Eu digo Sei Então canta mimi Mas ele Pera aí Eu vou buscar o violão Aí pegou o violão Menino Eu cantei mimi umas dez vezes Ele disse assim Canta outra vez Aí chegou um outro atrasado Tá assim Puxa Aí o Cristóvão de Alencar Que foi o locutor Do programa De Chegou atrasado Tá Cantei outra vez Vim Aí fui fazer um teste Isso foi uma sexta-feira Eu fui fazer um teste No microfone Mas não da Cajuti Fui fazer na Guanabara Era na rua 13 de maio Me diga uma coisa Orlando Que idade você tinha nessa época Desse seu primeiro encontro Com o Francisco Alves Eu fiz Eu me encontro Eu estreei no rádio Num dia 23 de junho E fiz 18 anos Em 3 de outubro Junho e julho A noite de setembro Três meses depois Orlando Esse Depois desse papo Que você teve no início Essa apresentação ao Chico Foi que você Foi a rádio Guanabara E realmente Fiz o teste Aí o Chico disse assim Bom, no dia 23 deste mês Eu vou estrear o meu programa Na Cajuti Vê tu que destino Aí O programa ia de 7 às 11 da noite Aí o Cristóvão de Alencar Desde as 7 Olha só Aguarde para 21 horas A nova descoberta de Francisco Alves Aguarde para 21 horas Não foi 9 horas Mas eu Aí o Chico chegou perto de mim E eu falei Você não está aí cabulado Não, não Agora que eu vou ficar Você começa a Chamar a atenção Aí fui para lá Não teve nada não Pereira Filho do Violão Orlando Você foi anunciado como Orlando Navarro? Foi Sabe por quê? Porque naquele mês Ou uns dois meses atrás O Ramon Navarro Aquele ator espanhol Havia visitado o Brasil De maneira que Como naquele tempo O negócio de pseudônimo Mas eu O Cristóvão Não me avisou nada Disse aquilo Na hora Quando eu acabei de cantar Ele disse assim Vocês ouviram a nova descoberta De Francisco Alves Orlando Navarro Ainda está dentro do estúdio Não, é Garcia da Silva Aos pés da Santa Cruz Você me ajudou E em nome de Deus Um grande amor criou Jurou mas não cumpriu Fingiu e me enganou Pra mim você mentiu Pra Deus você pegou O coração tem razões E a própria razão desculpa Faz promessas e juras Depois espera Seguindo este princípio Você também prometeu Chegou até a entrada E a morte do mar E teve dois Esqueceu o mar Depois Esqueceu o mar 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 Orlando E a sua primeira gravação Primeira gravação O Cânio das Neves Havia falecido Há pouco tempo É Trinta e cinco Mas como eu já tinha Por Mr. Evans Que era o diretor Geral da RCA Eu disse Olha você vai escolher Dois músicas Pra fazer o gravação Aqui depois do carnaval Estava gravando O carnaval Chico Aracim Carven Mário Reis Gastão Formente Estava aquela turma Toda da época Então Eu disse Pra dona Valentina Biosca Que era A secretária geral Ela disse A ela que Dava as coordenadas Com os artistas Com os músicos Com o maestro Então ela disse Olha Orlando Está certo mesmo Você vai fazer um disco Depois do carnaval E as músicas Eu digo Eu quero gravar Duas músicas Do Cânio das Neves Mas ele morreu Falar com a viúva Costando de descobrir A casa dele Era um engenho de dentro Aí Pedi autorização Pra lágrimas E última estrada Aí eu gravei Com um regional Na época Muito bom Que era Pereira Filho Carlos Lentini Luiz Bitancur Luperce Miranda E Luiz Americana Que time Butantan Desde Desde garoto Com seu sonho Eu sei que seu sonho Era aprender música Estudar canto Em 1939 Você já era um homem famoso No Brasil inteiro Foi aí que eu desisti De estudar De estudar E eu sei porquê Eu quero que você conte Porque estava aqui no Brasil No teatro municipal Um cavaleiro chamado Tito Esquipa É Você foi visitá-lo E o que é que aconteceu? Aconteceu Aconteceu que ele terminou O ensaio E aí ele se enxugando Tava muito calor Ele disse assim O zelador do teatro Biloro Diz assim Mestre Esse rapaz É que eu lhe falei Aí ele se enxugando Tão Tão Aí ele disse assim Que ele falava Um italiano Espanholado Dava bem pra entender Ele disse assim Você deixa Gandaro na ganzone Eu aí Cantei lágrimas Ai deixa Me chorar Para Arranhando Um violão Como eu terminei Diz ele assim Bravo menino Bravo Cante outra Quando eu estava cantando Para tua namorada Aí cantei lábios Que bebeu Ele é endoidou Que beleza Cante outra Me lembro O que é que eu cantei Ele aí disse Olha menino É um pecado Estar estudar o cara Vai tirar toda a natureza Para que estudar Eu aí peguei ele pelo pé Mas o senhor estudou Ele falou Por causa dos meus pais Porque eu queria Que eu cantasse lá Ópera Mas você canta Cante em qualquer lugar Do mundo Como você cantou Agora para mim Eu aí saí de lá Fui para o início E disse Olha eu sou bom O que é que eu apaguei Numa noite de luar, a fim O mar na solidão bramia E o vento assustar pedia Que fosses sincera para mim Nada que tu ouviste e logo partes Para os braços de outro amor Eu fiquei chorando, minha mágoa cruzante Com a estátua perenal da dor Passos dias soluçando com meu pinho Carbindo a minha dorso azul Sem esperança de vê-la jamais Pois tem compaixão deste infeliz Por que sofrer assim Compadecendo dos mesados Tua imagem permanece imaculada Em minhas resíduas Desse horário por teu amor Lábios que beijei Mãos que eu apaguei O que você calcula assim, vamos dizer assim, de vendagem em termos numéricos assim? Porque hoje você diz assim, eu vendi 300 mil alipês, não sei o que, bababá Naquela época, uma época inclusive de difícil acesso do artista Bom, a comunicação era quase que... Eu posso te garantir o seguinte, que naquela época o Orlando Silva vendia 5 vezes mais do que o segundo colocado Isso em termos atuais é uma barbaridade Sim, Orlando, e era uma venda, vamos dizer, espontânea, que era o sucesso mesmo do intérprete Porque hoje a máquina promocional existe, nós sabemos disso, que hoje se faz o sucesso Naquele tempo como é que se fazia para vender realmente um disco? Nada, quer dizer, se jogava no balcão e as pessoas procuravam espontaneamente E tem outra coisa, sempre quem escolheu minhas músicas para gravar foi eu Não ia atrás de bico de ninguém Eu chegava no início e tal, um chegava assim Ô Orlando, vê se eu posso acabar Aí cantarolava e tal, eu digo, pode terminar, eu gravo E qual foi o seu maior sucesso realmente? O que você tem mais consciência? O que você tem mais carinho? Como valsa, como seressa, eu acho que foi lá que beijei e carinhoso Meu coração, não sei porquê Bate feliz quando te veem E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguir Mas mesmo assim Mas mesmo assim Mas mesmo assim Foge de mim Ah, se tu soubesse Ah, se tu soubesse como sou tão carinho Eu muito e muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir valor Dos lábios meus A procura dos teus Vem, 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 vem Vem matar Esta paixão Que me devora Que me devora O coração E só assim encanto Serei feliz Vem feliz Meu coração Não sei porquê Apenas para ficar registrado, quem foi que o chamou de cantor das multidões? Foi o Duvaldo Cosi. Quando? Mais ou menos. Depois que eu fiz a minha primeira apresentação em São Paulo, pelo Seguete. Que os jornais, eu fiz uma semana na Rádio São Paulo, na Rua Sete de Abril, uma rádio que estava em quinto ou sexto lugar lá em São Paulo. E na minha terceira audição eu já botei a rádio Empático à Record. Então, os jornais, a verdadeira multidão aflui a Rua Sete de Abril para ouvir o novo ídolo da música popular. Aí no dia seguinte, outra vez, a Rua Sete de Abril e tal. Mas isso chegou aqui no Rio. Então, o Cosi me anunciava assim. E a Rádio Nacional tem o prazer de apresentar ele, Orlando Silva. Quando eu fiz a minha rentrê depois dessa temporada em São Paulo, ele disse, volta dessa sua turnê triunfante de São Paulo, Orlando Silva, não, ele, Orlando Silva, o cantor das multidões. Foi o Duvaldo Cosi. Duvaldo Cosi. Aconteceu nessa época o fato que eu queria que você deixasse esclarecer-se. Nessa época faziam sucesso você, Francisco Alves, Silvio Caldas, Galhardo, Formenti, Calheiro. Exato. Agora com Silvio Caldas especialmente. Eu sei que o pai do Silvio Caldas, o Antônio Caldas, velho afinador de piano. Afinador. É. Trabalhava na Artur Napoleão. Exato. Ele fez uma... E o meu pai também. É, né? Ele fez uma música com letra do Celso Figueiredo. É um jornalista, né? Exato. E o Silvio Caldas se recusou a gravar a música, achou que era ruim. E você gravou a música. Porque levava até o nome de uma das netas de Celso Figueiredo. Exato. E você gravou a música e a música foi sucesso. Que música foi essa? O seu Antônio chegou na Rádio Nacional. O seu Antônio. E disse assim... O Silvio não fez fé com a música. E disse assim... Eu vou te contar justamente o que se deu. Chegou um boyzinho lá do estúdio e disse assim... Orlando, tem um senhor aí que quer falar com você. Manda ele entrar. Eu estava com Custódio Mesquita e Mário Lago, que eu estava ensaiando Nada Além e Enquanto Houver Saudade. Aí ele entrou com a paz assim, muito milde. Aí ele disse assim... Peraí, Custódio, deixa eu dar atenção aqui. Ele disse assim... Boa noite, meu filho. Eu sou Antônio Caldas. Eu digo... Não é parente do Silvio, eu sou pai. Pô! Pai! Aí ele disse... Mas como o santo de casa não faz milagre, né, meu filho? Toda vez que eu quero mostrar uma música ao meu filho, ele diz... Ah, papai, já venço outra vez com essa valça turi, turé. Isso não cabe, não dá mais. Já é outra época. Eu digo... É, seu Antônio. Como é a valça? Ele pediu o custódio. Saiu o piano, ele sentou. Eu digo... Eu digo... E como... Aí o seu Antônio, depois que é passado um mês, a música na rua, já um sucesso fabuloso no país todo. Aí o seu Antônio me contou que o Silvio foi aí e disse assim... Ah, quando você tem um negócio desse assim... Mesmo... Jogar para os outros. Mas é a época que eu quero te mostrar há dois anos, meu filho. Diz que é a valça turi, turé. Ah, na luz clara e tranquila do ar. Um poema em louvor ao teu olhar fluir, a própria nature, se enlava em tua graça, canta a tua beleza. É, és como a flor mimosa da canvina, que a sutil aurora beija e ilumina. Ai, Deus, também em teu mundo, eu canto esta barra de amor. Deus, no teu ser, alça deste luar. A tua boca, a sua boca, a sua boca, nós traféreas roubadas ao mar. Na vida, filha, sejas tu o meu fanal. Pela glória deste meu viver, meu amor, vai dizer alegria querida. Tá aí, você sabia que o pai do Silvio Caldas foi o autor de um grande sucesso de Orlando Silva? Mas vamos dar um tempo. Margot já vem vindo lá dos anos 70. Depois a gente volta com mais Orlando Silva. O chamado ciclismo artístico ainda não chegou até nós, embora seja o prazer de muitos em diversos países da Europa. Estes, por exemplo, são dois craques nisso. Wollmer e Metz, ex-campeões mundiais que mostram o que são capazes de fazer sobre duas rodas, mesmo quando se trata de encarar as ruas de uma cidadezinha suíça. Um show à parte, capaz de matar de inveja os que acham que andar de bicicleta sem se segurar com as mãos já é muita coisa. Agora, bicicleta no Brasil continua sendo brincadeira de criança. Porque marmanjo aqui prefere mesmo as quatro rodas, viu? Olha, mas será que é por isso que todo brasileiro é barrigudo? Ai, que coisa mais feia. Menos o meu namorado, atual, dessa semana. Olha, ele pedala todas as manhãs. Por isso que ele tem tudo direitinho no lugarzinho, tudo bonitinho, fisicamente, né? Uma beleza. Pena que ele acha o teatro uma chatice. E vive dizendo que livro só serve pra enfeitar a estante. Ai, meu Deus, olha. Você sabe que às vezes eu quase morro de saudade daquele meu magrelinha, pálidozinho de óculos, olheiras, pinta de Woody Allen, sabe? Eu namorei ele na semana passada. Olha, um... É, cada um tem sua delícia preferida. Mas deixa pra lá que nossa Margot tinha certas excentricidades exclusivas. Melhor é dar uma paradinha rápida, depois de um intervalo a gente volta com mais Orlando, um das multidões. Só pra lembrar. Voltamos só pra lembrar com mais Orlando Silva. Que foi um campeão de popularidade. Todos os concursos feitos pela imprensa especializada durante décadas, dava sempre a Orlando Silva na cabeça, na preferência popular. E não era só na preferência popular. No julgamento dos pesquisadores, dos estudiosos da música popular, Orlando Silva sempre se colocava extraordinariamente bem, na preferência também de quem era profissional do estudo da música popular. Crack. Orlando Silva, crack. Orlando, queria fazer uma pergunta a você. Um fato, aquele fato que aconteceu em São Paulo, que você fez um show em praça pública, que acabou, trânsito e ninguém mais trânsito em São Paulo, onde foi esse show? Foi em vários lugares, né, Lúcio? O primeiro foi na rua Sete de Abril, na Rádio São Paulo, na minha estreia lá. Depois eu tive outro em 42. Eu me lembro bem que foi um domingo à tarde. E eu apresentei o Gregório Barro, que ele ia estrear na segunda-feira seguinte. E eu fazia a minha despedida da rádio Cruzeiro do Sul, que era na Praça do Patriarca. E naquele tempo foi mais ou menos calculado cinco pessoas por metro quadrado. E eles fizeram as contas. Ela dava 85 mil pessoas. Isso em 42 é algo, né? Não é brincadeira. Porque ia da Praça do Patriarca, atravessava o Via Duto do Chá e ia até o Meip, a Casa Meip, de fronte ao Hotel Esplanada, onde eu estava hospedado. De maneira que isso em 42 não é muito fácil. Não, é quase que possível. Nesse mesmo ano de 42, você saía da RCA Vitor? Certo? Certo. Ia para? Odeon. Odeon. Mas nesse índere você fez uma gravação ainda na Colúmbia, não? Adolfito Matamoros? Foi. A marcha do Carnaval de 42. Orlando Schultz, assim que você tenha participado, teatro, boate, estados, enfim, rádios, por exemplo. Você foi em Cajuti, Guaravara. Você chegou a atuar na Mairinque daí ou não? Tuei. Atuou na Mairinque? Depois você... Tive dois períodos já. Depois... Já depois... Em princípio de carreira, isso em 30 e... Não, foi antes de 36, porque eu sei que eu inaugurei a Rádio Nacional em 12 de setembro de 36. Quer dizer, que antes dessa data eu fiz a Mairinque. Mas de 36 você continuou na Nacional até que saiu de lá. Até que saiu de lá. O fato era o fato da comunicação do Orlando, que houve um patrocinador que se fez a canção inacabada, do Fandorini, que é da autoria de Mário Lago até. Não, era o Muraro, pianista da Mairinque. Mas uma letra era do Mário. É, porque a vida é uma roleta, hum, 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 hum. Então eles davam as frases para os ouvintes completarem com cartas. Era eu na Nacional, o Galhardo, na Mairinque e o Silvio na Tupi. É. Não, me lembro, qual é? A vida é uma roleta. A vida é uma roleta, gira. Mas vou fazer. A vida é uma roleta, hum, hum, hum. Aí o cara escrevia aí. A foto é uma mentira que logo se, hum, hum. Isso mesmo. Vamos trazer, hum, hum, outros. Orlando, ele falou aí música de carnaval, tem a impressão que o seu maior sucesso carnavalesco até hoje é jardineira. Você ia falar em Maragujic? Maragujic, é uma cidade muito importante. Na Bahia? Onde eu nasci. Mas aconteceu que eu era estudante ainda em Maragujic, você já embalava os meus avôs lá com as minhas namoradas pelo rádio, e minha avó já cantava jardineira. Pois jardineira vem do interior da Bahia. É, o Humberto Porto. É isso que eu queria saber justamente. Você acompanhou todo aquele processo que o Humberto Porto trouxe a primeira parte da jardineira, que é música folclórica lá do estado da Bahia. E o Benedito Lacerda fez a segunda parte. Houve muito protesto na época. Você acompanhou esse processo? Acompanhei. E o Benedito Lacerda fez a segunda parte? Não, foi o Humberto Porto mesmo. Fez toda? E onde é que entra o Benedito Lacerda? Então, foi o seu descobridor, foi o homem que deu a primeira mão para você, o Silvio, que pontificava naquela época. E o relacionamento de vocês todos para esse sucesso? Havia filmadas? A procura de boas músicas? Não, o Chico tinha muita personalidade, né? Agora, os outros tinham um contato muito pequeno. A não ser ali à tarde, no início, ou que ele fosse pela rádio, assistir o programa. O contato que eu tinha mesmo, diário, era com o Chico. Agora, eu quero que você me diga uma coisa, Orlando. O que que você pode me dizer, assim, de pessoas, na sua carreira, que você julgou definitivamente importante? Por exemplo, assim, cantores, músicos, orquestradores, entende? Olha, o primeiro importante foi o Bororó. Foi que me deu o contato com... Aliás, ele tem muito orgulho disso até hoje. E eu não canso de dizer. Ele tem muito orgulho disso até hoje. que eu tenho que contar qualquer coisa. Eu digo que a primeira figura foi o Bororó, depois o Chico. Porque o Chico até me ensinou truques, coisinhas que eu, evidentemente, menino, largar lá no subúrbio, despilar, engenharia de dentro, não tinha. Eu sempre fui muito espontâneo. E o Chico diz, olha, quando você estiver cansado, não tiver vontade de cantar, eu canto assim, ó. Ah, o Chico fazia da voz o que queria. Que eu estava baixo, que eu estava forte, que eu estava pianinho. E eu também não negava fogo, não. Aí eu fazia, dava uns falsetes. Um dia que eu gravei Maria Maria de Gilberto de Carvalho, o Chico chegou para mim ditado, ele tinha vindo da gravação e ouviu a minha gravação lá. Ele chegou e nos disse assim, o Chico, o Chico, o senhor desgraçado, onde é que você foi buscar aquele pianíssimo para fazer nessa gravação, essa volta de Gilberto de Carvalho? Eu digo, eu peguei de mau jeito. Você foi considerado um dos maiores falsetes mais afinados e perfeitos que o rádio teve. Além do mais, você, para mim, que sou um intérprete também, e que aprendi muito com você, basta dizer que no tempo da Rádio Nacional... Você é o das multidinhas? É o das multidinhas, porque o das multidinhas... O violão era maior do que ele. Mas você, para mim, continua sendo, inclusive, um cantor da maior intuição rítmica e harmônica. Eu pergunto a você o seguinte, como você, naquela época, em que não existia, assim, vamos dizer, uma evolução musical, o contacto com a música era muito pequeno, como é que você conseguia dividir, da forma que você dividia, deixar a orquestra lá na tante, ia lá, pegava outra vez, voltava, independência total? Por isso, quando eu estriei em São Paulo, o maestro Bilouro, que maestro Bilouro? O Gabriel Migliori, era o maestro. Ele foi entrevistado. E o rapaz que o entrevistou perguntou, maestro, é muito difícil acompanhar esse cantor, né? Porque ele foge do ritmo. E assim, não, ele é chopiniano. Orlando Silva é cantor chopiniano, não faz nada igual. Quando se ele repetisse, repete diferente. Rouba um compasso daqui, mas lá ele acerta. Orlando, me diz aqui uma coisa, uma grande alegria sua e uma grande queixa. Bom, evidentemente, ainda a minha maior alegria em se tocando na minha vida artística foi quando eu ouvi a minha voz gravada pela primeira vez. Então, não esqueci até hoje. E tristeza da minha mãe, né? Ai, deixa-me chorar Para suavizar O que eu não sei dizer Mas sei sentir É a nossa alma Não... Não... Prantear o amor que se perdeu É a nossa alma enganar E o próprio coração querer mentir Rir é quase mentir É querer forçar O próprio coração agarrar Quando ele está solitário A dor A solucionar de amor Não sei se vocês repararam, mas no conjunto que acompanhava o Orlando Tinha um tocador de violão que me pareceu o Arlindo Que é aquele cachimbo tradicional no Arlindo Que passa o tempo todo com um cachimbo de Sherlock Holmes pendurado no cano da boca Um cachimbo que nem fumaça fazia, um cachimbo apagado Até parece que era proibido fumar num estúdio Era a bossa do moço e a gente não tem nada a ver com isso Então vou deixar o cachimbo de lado e acender a cena De nossa muita acesa cronista dos anos 70 Mas não apaguem nada porque tem mais Orlando Depois Uma espécie de pedaço do nordeste em pleno Rio de Janeiro A feira de São Cristóvão é o ponto de encontro Dos que vieram em busca de novos caminhos no sul Em cada barraca um pouquinho da terra que eles deixaram para trás Aqui dá para sentir o cheiro do couro e da palha Dá para encontrar conterrâneos e matar saudades Marcar, enfim, um encontro com o passado A feira nordestina de São Cristóvão Até que poderia receber uma atenção maior por parte das autoridades Inclusive com uma atração turística E alguém está preocupado com o turismo nessa terra? Ah, 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 ora, ora, o turismo Brasileiro confunde turismo com paisagem Pensa que paisagem basta para trazer dinheiro de fora Então joga no lixo os mais autênticos tesouros de nossa cultura popular ou não A gente vai a Buenos Aires e não deixa de visitar a feira de São Cristóvão A gente vai a Paris e não volta sem ter dado uma passadinha no mercado das pulgas Porque é então que os poucos turistas que vêm até aqui Nem sabem que existe a feira de São Cristóvão Eu sinceramente gostaria de saber Cartas para a redação Margot tem razão Nós ainda não aprendemos que a cultura popular de nossa geste Pode ser tão atraente ou mais do que o pão de açuco, o corcovado, o pelourinho Ou as dunas do litoral do Rio Grande do Norte E como cultura popular inclua-se, evidentemente, nossa música Música da qual Orlando Silva foi um dos mais autênticos representantes Por isso, vale a pena ouvi-lo mais Só gravo as músicas que eu gosto Porque a gente gostando da música, da sua história, da sua letra A gente dá um recado mais íntimo De maneira que a gente... Por isso que eu sempre cantei aquilo que eu gostei Que entra do meu âmago Meu consolo é você Meu grande amor Eu explico o porquê Sem você sofro muito Não posso dizer Sem você mais aumenta o meu padecer Tudo fiz sem querer Meu grande amor Eu peço desculpa a você Meu grande amor Eu peço desculpa a você Agora! Jardineira Que caí no banho Teu noite E depois morreu Eu perguntei ao Malmichel Se meu bem ainda me quer Ele então me respondeu Que não chorei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca teve coração Esta será a última canção Que cantarei ao me despedir Depois... E é por aí afora Coqueiro velho Abatido pelos anjos Ninguém sabe os desenganos Dessas folhas descoradas Caídas, vencidas Somente a Paulo Meira coitada Que a ventania malvada Levou, separando sem dó Duas, duas vidas Que a sofrer de um punhal Foi teu adeus a mim Não crendo na verdade Implorei, pedi As suplicas morreram Sem eco em vão Batendo nas paredes Frias no apartamento E vai por aí Covarde, sei que me podem chamar Porque não calo no peito essa dor Atire a primeira pedra Ai, ai, ai Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar O meu proceder Eu sei, mulher Que você mesma vai dizer Que eu voltei pra mil milhares Mas não faz mais Você pode até sorrir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Nada além Nada além de uma ilusão Chega bem E é demais Para o meu coração Acreditando em tudo Que o amor mentindo sempre diz Eu vou vivendo assim feliz Na ilusão de ser feliz Dá-me tuas mãos, por favor Põe os teus olhos nos meus E eles dirão Quanto a dor Vai me causar esse ader Você passaste hoje ao meu lado Vaidosa de braço dar Com outro que te encontrou E eu lembrei como ouvido Um velho amor esquecido Que o meu destino arruinou Chegaste na minha vida Cansada, desiludida, triste, mendiga de amor E eu, pobre, com sacrifício Fiz um céu do teu suplício Os risos na todo Embaixo daquela jaqueira Que fica lá no alto Que fica lá no alto Majestosa De onde se avista a turma da mangueira Onde se engalana com suas paixões Formosa Ai, foi lá que é que diz Que nosso amor nasceu Na tarde daquele memorável santa Eu me lembro Tu estavas de sandália Com teu vestido de maria No meio daquela jaqueira No meio daqueles bandas Nossos olhares cruzaram E eu para de fazer a vontade Eu irei fora O colarinho passei a ser malandrinho Nunca mais fui a cidade Pra gozar Pra gozar do teu carinho Na tranquilidade Escute, meu grande amigo Preste atenção no que digo Sem despedir-me de ti Trocamos um abraço forte Desejos de boa sorte Em continente partir A tristeza mal contém E este amigo Até hoje estou vivendo Como o meu destino quer E este amigo Até agora Não sabe que eu vim embora Por causa de uma mulher Para não cometer um erro Preferir este desisteiro Com toda resignação Para eles a vida é velha Hoje eu vivo Hoje eu vivo com ela E ela no meu coração Escute, meu grande amigo Preste atenção no que digo Vem despedir-me De ti De ti A gente não sabe Como é que pode adjetivar Um artista como Orlando Silva Mas a gente tem certeza De que assistindo O Orlando Silva A gente tem o conhecimento Do que melhor se fez Na música popular brasileira Quer dizer Mais do que essa lembrança Do talento de Orlando Silva Fica a certeza De que Orlando E outros valores Merecem sempre Serem relembrados Para ensinar a gente O caminho da verdade Da cultura da nossa terra Semana que vem Só para lembrar Traz uma artista Muito querida Que é a Ângela Roró De personalidade Absolutamente marcante Ela que ao longo Da carreira dela Ela é Deixou de ser apenas Uma cantora E uma compositora também Para ser uma verdadeira Ilustradora Do espetáculo dela A verve dela O que ela cria O que ela fala Aquilo está fazendo De cada espetáculo Da Ângela Realmente uma performance Uma coisa Muito especial E junto com Ângela Também completando Só para lembrar Da semana que vem Artistas excepcionais Cada um representante Importante de seu gênero Conjunto com a Época de Ouro Que é um exemplo De como se toca o choro Que é uma música Absolutamente carioca O grande Lúcio Alves Jackson do Pandeiro Criador e divulgador De um ritmo nordestino Da mais alta tradição Na música popular brasileira E a grande, eterna, belíssima, suavíssima, amicíssima Helena de Lima Só para lembrar Música 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 Amém.